Não posso ficar em mais um minuto com você Sinto muito bom, mas não pode ser Moro em Chazanã, se eu perder esse trem Que sai a coração, senhora, sol amanhã, de manhã Não posso ficar em mais um minuto com você Com você sinto muito bom, mas não pode ser Moro em Chazanã, se eu perder esse trem E sai agora, onze horas, sol amanhã, de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Eu sou um filho, um filho, um filho, um único Tenho em minha casa pra olhar Não posso ficar, não posso ficar Não posso ficar com você Com você sinto muito bom, mas não pode ser Moro em Chazanã, se eu perder esse trem E sai agora, onze horas, sol amanhã, de manhã, de manhã E além disso, mulher, tem outra coisa Minha mãe não dorme enquanto eu não chegar Sou um filho, um filho, um único, um único Tenho em minha casa pra olhar Mas é por isso que eu não posso ficar? Sou um filho, um único, um único, um único Tenho em minha casa pra olhar É por isso que eu não posso ficar Sou um filho, um único, um único, um único Tenho em minha casa pra olhar Mas eu já disse que eu não posso ficar Chega É isso aí, com todos vocês Evandro e Oliva, nessa Sinfonia do Amor Que acontece hoje, dia 28 de julho de 2012 Uma pequena contribuição de uma composição Que precisou de dois grandes compositores repetidos Teremos também outros cantores, grandes cantores Que estarão apresentando nesta noite Fez a harmonização e Gunô colocou a letra e a melodia Demoraram 175 anos pra isso acontecer E outros mais que aqui nesta noite Abrilhantam e nos trazem alegria aos nossos corações Vamos ouvir mais um pouquinho? Que a sua Ave Maria 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 Orias Amém. 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 Obrigado. Vou terminar com uma música que eu gostaria de pedir para colocar no telão porque o comecinho tem a legenda e vocês vão entender. Eu falei que eu ia repetir aqui Do encontro, então You Raise Me Up You Raise Me Up When I am down And oh, my soul so weary When troubles come And my heart beneath me That I am still And wait here in the silence And do you come And sit the while with me You raise me up So I can stand up You raise me up To welcome stormy seas I am strong When I am on your shoulders You raise me up To modern life in you And if you listen to this music You can listen to this music It's going to be a great pleasure Even if you're going to go there You raise me up Amém. 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 Aleluia, aleluia, cante comigo, aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Amém, aquel que consiguió creer, un hambriento hoy tiene de comer y hoy donarán a una iglesia una fortuna. Que a guerra pronto se acabará Que o mundo ao fim reinará a paz Que não abran miseria alguma Aleluia, sobram a voz Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Porque la norma sea el amor Y no gobierne la corrupción Sino lo bueno y lo mejor Del alma pura Que a guerra pronto se acabará Que o mundo ao fim reinará a paz Que não abran miseria alguma Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia